Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 45, capítulos 45, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 45? Vejamos. Ele é um reflexo da glória divina, mas também nos mostra que o amor, em sua forma mais pura, é algo que transcende o físico e se miscui na alma, ligando reis e súditos, o divino e o humano. As linhas desta passagem bíblica nos revelam uma relação de amor que é ao mesmo tempo real e elevada. As pessoas também perguntam. O que o salmo 45 quer nos dizer? Vejamos. O salmo 45 é um hino de casamento, que celebra a união de um rei com uma princesa. Alguns comentaristas afirmam que este salmo é inteiramente messiânico. Não há dúvida de que partes dele o são. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com. Salmos 45, ouvir. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no docante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias em piedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria a mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a lués e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo estrarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 45, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.